O Crucial do Boadu confirma a derrota do Alxerret, a primeira do goleirão maicão aqui no Alxerret. O moleque tá destruindo no futebol francês e também na Copa da França. Futebol francês e Copa da França é a mesma coisa, eu queria dizer Liga Francesa, Ligue 1 e também a Copa da França. Olha só, o Alxerret tava ameaçado de rebaixamento, a gente já conseguiu subir com o time pra nona posição e estamos sim sonhando com uma vaga de Europa League ou quem sabe até Champions League. Na Copa da França avançamos duas, três fases e chegamos às quartas de final onde vamos encarar o Stade Brecht. Podemos estar entre os quatro melhores se a gente passar. Mas a galera tá ligada que esse empréstimo aqui pro futebol francês pode nos render um grande time do futebol europeu ou a volta pro Brasil pra tentar a tão sonhada Libertadores. E o exemplo de um time que tá nessa vaga é o Flamengo, a gente falta sete finalizações pra serem defendidas e alcançar as 14 do objetivo, além de mais dois jogos sem sofrer gols pra alcançar. E depois o resto é tudo objetivo opcional. Mas vamos lá então, ó, o time é esse aí da tela, o elenco é muito fraco, mas agora melhoraram o lateral esquerdo. No último episódio o nosso titular tinha 59, agora tá o Mensa 73. O time tá chegando aí no Stade Municipal e pra quem tá curtindo esse Super Pet nessa Super Série, saiba que você pode ter esse Pet aí no seu PC, no seu EA FC 24. É no primeiro link da descrição tem um link com a lista de todos os patches e option files que eu anuncio. E obviamente tem esse pra EA FC 24. É o mais atualizado no mercado, tem Série A, Série B, Série C e além de tudo isso, tem times espanhóis, tem times franceses, tem ligas francesas, espanholas, inglesas, tudo sem imaginar. Aqui no Brasil tem Copa do Nordeste, tem Copa da Fran... é... Copa do Nordeste. Eu já falei, tem Copa Verde, tem Super Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Mundial de Clubs, tem tudo, cara. Tem tudo, tudo, tudo que um jogo perfeito poderia ter. É o que salva o EA FC 24. É esse Pet, já tem bola rolando, a gente já tá vencendo por 1x0. Tá na cara do gol, Maikão! Pega a primeira, moleque! Agora 58 minutos, pênaltis pra eles, vamos, vai! Voa, voa, voa! Nela, Maikão! Acertamos o canto, mas não deu pra pegar. Maikão defendeu 2 pênaltis no mesmo jogo na sua estreia no último episódio. Jogou demais! E vai ter mais um lance ali. Cara de olho na missão, segue empatado, o jogo recupera. Bola no Maikeira. Vamos lá, Maikão. Acabou o jogo, velho. Não teve nem mais lance. A gente fica no empate. Jogo fora de casa. E agora o jogo mais importante até o momento com a camisa do Al-Sherry. Quartas de finais aí da Copa da França contra o Stade Breast. Não conheço o time, mas vamos ver se eles vão ser fortes ou não. Maikão tem que jogar concentrado demais, molecada. E aí tem ataque, hein? Tentando controlar a bola ali no meio campo. Eles vão achando alguma brecha na quina da grande área. Tocou pro meio. Vem batida no canto. O Maikão tava ali, mas a defesa espana. E conseguimos meter 1x0, hein? 1x0 a vantagem é excelente porque vai nos dando a vaga entre os quatro melhores na Copa da França. E olha só o contra-ataque que tem o Al-Sherry. Camisa 10 já dominando. 50 minutos de jogo. Ele se embananou com a bola. Brincadeira. E eles vêm disparada na cara do gol. Maikão, Maikão, Maikão. Tocou nela. E a bola bate na trave. Eu não acredito, mano. O Stade Breast empata o jogo. Maikão quase conseguiu fazer um milagre. Mano, e parece que a parada bugou. Ó, tá 3x3. A gente só tomou um gol, mas aí tá 3x3. Não entendi o motivo. Deu uma bugada bizarra, mas já estamos na prorrogação. E tem o Stade Breast tentando chegar. Cara, mano, mó loucura, né? Onde eles viram esses dois gols aí que a gente tomou, sendo que foi só um. E vai. O time pode ter o contra-ataque. Maikão se posiciona, mas ela não chega. Acaba o jogo e quanto que vai ser essa parada? Vai para os pênaltis, mano. 3x3. A gente só tomou um gol, o jogo bugou. Mas pelo menos ficou como tava, né? Empate. É a chance de Maikão se destacar, ser o herói nos pênaltis. Primeira partida aí. Primeiro duelo nos pênaltis com o Maikão na parada. Só bora, rapaziada. É concentração a flor da pele. Maikão vai ser um dos cobradores, hein? Quem começa é o nosso camisa 17. Ah, tá de brincadeira. Chuta forte, meu filho. Aí, agora é tua, é tua, é tua. Maikão! Defendeu a primeira. Bora, bora. Agora sim o cara deslocou o goleiro deles. Tamo na frente se o Maikão pegar. Vai que é tua, vai que é tua, Maikão! Defendemos duas. Duas, Maikão. O Alxerre tem a bola. Aí perde mais uma. Caraca, moleque, vai que é tua, Maikão! Eles empatam o jogo, mano. Nosso time perdeu duas. Maikão na bola. Tem que acertar um míssil. Pancada no cantinho. Maik, Maikão. Defendeu dois e fez um. Vai que é tua, voa nela. Maikão! Três, 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 três pênaltis defendidos. Um convertido. O herói do Alxerre. Se fizer, acaba. Vamos lá, noventa e sete. Se fizer... Ah, os caras tão de brincadeira, né, véi? Os caras tão de brincadeira. Se o Maikão pegar, também acaba. Mais uma, hein? Maikão já pegou três. Voa nela, Maikão. Voa nela, Maikão! Essa foi no outro canto. Vamos pras alternadas de mata-mata. Aí o dossiê. Boa! Agora bateram bem. Temos mais uma aí nas mãos do Maikão. Pra acabar essa disputa e a gente chegar a incrível semifinal da Copa da França, surpreendendo todo mundo. Voa nela, Maikão! Bola no meio do gol. É difícil, né, cara? Você ficar no meio é muito complicado. Ih! Bateu mal demais, véi! Ele bateu mal demais! Ah, o Maikão vai ter que pegar. Se não pegar, acaba. A gente teve várias chances de passar. O time é horroroso batendo o pênalti. A gente tá eliminado com esse bando de mongoloide do nosso time. Os caras pra bater mal. Maikão bateu dele. Fez quatro ou três defesas de pênalti. Mas não adiantou em nada. O time bateu muito mal, cara. A gente tá eliminado da Copa da França. E agora é só o francêsão mesmo. E olha lá. Maikão heróis demais, véi. A gente pegou muito. Mas não deu, né? Não deu pra fazer milagre. Ganhamos quatro pontos. Mas olha a cara de enterro do Maikão, né? Ele deve tá pensando. Mano, onde eu fui enfiar o meu carrinho? Num bando de bagre que não sabe bater pênalti. E agora, mano, a gente já tá concluído tudo pra goleiro. O físico tá maneiro. Eu acho que eu vou melhorar a finalização, né? Futura ali, ó. Cabeceio também ajuda. É bem interessante pro Maikão. Chute de longe melhor ainda. Não melhoramos mais, né? Os 96 é o máximo que o Maikão chega. E o que nos resta dessa festa é ainda sonhar com uma vaga de Europa League ou, quem sabe, Champions League aqui no campeonato francês. E tem o primeiro ataque na cara do gol com o Maikão. Bateu lá no cantinho. Nantes, 1x0. E o Nantes tá com um a menos. A gente já conseguiu o empate. Vamos sonhar com essa virada. Porém, os caras que tão vindo aí pro ataque. Vai pra linha de fundo. Não conseguiu bater. Ainda com eles, ó. Metendo pressão. Todo mundo ali na grande área esperando esse passe. Maikão ligado. Se vier ele, pega ele. Pega sim, senhor. Que defesa do Maikão. Só que aí tu vê, ó. 81 minutos. Segue empatado. E o Nantes pode ter uma das últimas jogadas. Não teve, não. Fim de jogo. E ficou aí mesmo no empate. E vamos, hein. Vamos. Vamos seguir. Não vamos abaixar a cabeça. Agora eu tenho o Troyers. E vai correndo pra linha de fundo. Tenta a tabela. Vai, time. Vamos marcar. Vamos jogar sério. A gente tem que subir na tabela. O time tá dando uma derrubada. Uma caída. Tá ficando meio estranho, né. Após a eliminação parece que não tá jogando tão bem. E o Maikão vai se mandar, ó. Só vai. Chega junto o Maikão. Tá correndo. Tá disparando. Pede essa bola. Recebe e domina no talento. Vai meter o cruzamento. Botou ela na bagunça. Assistência no travessão. No rebote é rede. É gol do Algerê. Maikão se mandou, irmão. Maikão se mandou lá pro ataque. Não quis nem saber. Sai pra comemorar com a rapaziada que o nosso cruzamento deu em gol. E fim de jogo. A gente atropela o Troyes 3 a 0. E o Maikão agora só precisa de mais uma partida sem levar gol pra conseguir esse objetivo aí pro próximo time do Brasil. Caramba, agora é um dos grandes times aí da França que é meia-boca, o Olympique de Marsella. Mas é hora do Maikão, mano. Duas defesas e esse jogo sem resolver gols a gente já consegue todos os objetivos pra jogar no Corinthians ou no Flamengo. O Olympique de Marsella e vem dominando, vem chegando com o De La Fuente. Corre pra linha de fundo. Vai meter o chuveirinho. Preferiu na quina da grande área. É tabelinha. Tentando achar uma brecha. Vamos ao Xerrer. Continua marcando firme. O maluco ali vai tentar o chute. Meteu a bomba. E ela, ela, ela amortece na defesa. Tem mais um lance. Passou por dois ali. Linda jogada. Vai pra bater. Já perdeu de novo. Tá no Maikão. Vamos brincar não. 52 minutos. Olympique de Marsella e chega. Segue o 0x0. Jogada individual tentou. Uma caneta não passou. Rolou pra fora. Ainda com eles. Mano, fica ligado. Vai bater pro gol. Explodiu na defesa. Voltou de novo. Mais uma na zaga do Alxerrer. Bola não chega ali pro Maikão. E conseguimos fazer um a zero. Mas o Olympique vem. Vem tentando. Errando tudo que é possível nesse jogo. E a gente consegue a vitória. E Maikão consegue os objetivos de não tomar gol em pelo menos sete partidas. Faltando 12 rodadas pro fim. A gente já sobe pra oitava posição aí com 39 pontos. Bora, bora, mano. Molton Roding. Vamos encarar o Lorente. Mais uma aí do campeonato francês. Aí bola na área. Cruzamento de fora. Dominou. Tentou ajeitar. Ih, já perdeu a jogada. Tá sozinho de frente. E Maikão, que isso? Que monstro. Monumental. Então a defesa de Maik e Maikeira. E a gente bate o Lorente por um a zero. Maikão, Maikão. Pelo amor de Deus. E é isso. Sétima posição. Então faltando 11 rodadas pro fim do campeonato. O Alxerrer tá surpreendendo. A gente vai beliscar ali uma vaga, cara. Eu acredito, mano. Eu acredito. Nos nossos contratos. Olha aí que maneiro. Só mais uma defesa pra cumprir o que o time do Flamengo tá pedindo. E a gente tem defesa como ponte. E ainda podemos ser eleito o melhor jogador do mês. E conseguir mais um opcional. E, cara, daria até pra pedir um aumento salarial com o Mengão ali. Pra ganhar muito mais que o 131. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição. Você adquire esse que é o melhor patch pra EA FC24. Ele é 100% atualizado. Tenho tudo que eu já falei. Você ainda tem suporte via WhatsApp na instalação. Os caras instalam pra você a primeira vez. De graça. No momento que eu tô gravando. E as próximas atualizações. Todas elas também são gratuitas. Primeiro link. Vai lá e qualquer dúvida me chama no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima.